Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamar Vai mamar, mamar, vai mamar no escuro Vai mamar, mamar, porque hoje eu tô vaga Vai mamar, vai mamar no escuro Vai mamar, vai mamar, porque hoje eu tô vaga Ela pula o muro pra chupar meu pau no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamar Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar no escuro Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar no escuro Vai mamar, mamar, aproveita aqui Hoje eu tô vaga Vai mamar, vai mamar, vai mamar no escuro Vai que mamar Peraí, peraí Mais uma sabendo do burrito acervendo Então vai Tá, 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 tá Ela pula o muro pra chupar meu pó no escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamando Ela pula o muro pra chupar meu pó no escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamando Vai mamar, vai mamar no escuro Vai mamar, vai, 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 porque hoje eu tô do garoto Vai mamar, vai mamar no escuro Vai mamar, vai, porque hoje eu tô do garoto Ela pula o muro pra chupar meu pó no escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamando Ela ama no muro, vai chupar meu palo escuro Eu fico viajando vendo ela minha mamara Vai mamar, mamar, mamar escuro Vai mamar, mamar, porque hoje eu tô bagauda Vai mamar, 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 mamar escuro Vai mamar, mamar, aproveitar que hoje eu tô garuda Vai mamar, 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 mamar escuro Vai que vai mamar Vai mamar, 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 mamar escuro Vai mamar, mamar escuro Vai mamar, mamar escuro Vai mam mapping Obrigado.